Se fosse a minha fé Do tamanho de um grão de mostarda Se eu alcançasse os céus Com a minha voz ou com palavras Se não tivesse amor Se não tivesse amor Se não tivesse amor De nada valeria Ainda que eu tivesse De nada valeria Todo conhecimento Se distribuísse Os bens para o sustento Se não tiver amor Se não tivesse amor De nada valeria De nada valeria De nada valeria Nada valeria, de nada valeria Nada valeria, de nada valeria Nada valeria Não importa se eu falar As línguas dos anjos Ou meu corpo entregar Pra mostrar o meu valor Se não tiver amor Se não tiver amor De nada valeria Nada valeria De 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 nada valeria Deixa o amor em tua alma habitar Deixa o amor em tua alma habitar De nada valeria Deixa o amor em tua alma habitar